A gente já começa muito bem com uma culinária deliciosa aqui no nosso De Bem Com a Vida. Tudo bem, chefe? Bem-vinda aqui no De Bem Com a Vida. Tudo bom? Tudo bem, bem-vinda. Mais uma receita deliciosa para quem acompanha hoje o programa. Você vai nos ensinar a fazer batatinhas recheadas com creme de camarão. Isso, hoje é mais uma receitinha prática, fácil. Mais um finger food, né? Que a gente pode estar fazendo de entradinho. Agora o creme de camarão pode aproveitar depois para inúmeras receitas, né, chefe? Também, também. Não só para as batatinhas, mas até para um arroz, para comer com arroz. É um acompanhamento. É um acompanhamento. Vai ser bem-vindo também. Ou até faz as batatas maiores, põe ele por cima, enfim, aí vai dar criatividade. Dá criatividade, né, chefe? Vamos lá para os ingredientes dessa deliciosa receita? A gente vai precisar de meio quilo de camarão, sete barbas, limpo, sem casca, temperado com sal. 20 camarões inteiros para decorar. 20 batatas bolinha. Um tomate sem semente. Uma cebola picada. Um pimentão verde picado. Meia caixa de creme de leite. Meio pote de requeijão. Uma colher de sopa de maisena. 50 ml de leite. É o necessário apenas para você diluir a maisena. Azeite para refogar. Sal, salsinha e pimenta do reino a gosto. Sal, salsinha e pimenta do reino a gosto. Vamos lá então, chefe. Tem os camarãozinhos. Esse é novo para mim. Em creme de camarão, não sei fazer. Não fiz ainda, não sei fazer. Ah, é muito fácil. Fácil e deve ser delicioso, né? É muito fácil, gostoso. Hum, coisa boa é assim, né? Agora, coisa boa fácil é melhor ainda, né, chefe? Ah, sim. Tudo que é fácil, fica melhor. Primeiro a gente começa refogando a cebola, né? Vai dando uma douradinha na cebola. Isso. E o camarão tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que são alérgicas a camarão, né, chefe? Também, também. Mas aí, no caso, quem tiver esse problema de alergia pode estar substituindo o camarão pelo frango, por exemplo. Pode substituir pelo frango. Fazer um crime de frango. Tá. Faz o mesmo processo, só que com o franguinho. Só que ao invés do camarão, a gente vai estar colocando o frango. O frango, ótimo. Aqui, na verdade, a gente vai só dar uma refogadinha na cebola, com o pimentão e o tomate. E o camarão. E depois a gente bate isso no liquidificador pra fazer o cremezinho, né? Tá. Vamos acrescentar, então, agora o pimentão, né? Isso. Já bem cortadinho. Tomate. Tomate. E o camarão já vai também agora nessa etapa? Isso, também. Já vai agora. Porque aí a gente vai bater ele no liquidificador, que é pro creme pegar bem o gosto do camarão. Do camarão. Do camarão mesmo. Isso. Olha que prato colorido, bonito. Você pode fazer aí na sua casa também. Já ganhou uma corzinha especial dos pimentões. Já, já tá bem refogadinho. Vamos por tudo pra bater, então, chefe? E aqui você vai acrescentar mais o que no liquidificador? Nada. Nada? Só esse refogado? Só o refogado. Não coloca requeijão, nada o creme de leite? O requeijão e o creme de leite, depois que a gente bater... Volta pra panela. Isso, aí volta pra panela e a gente coloca, acrescenta o requeijão e o creme de leite. E dá uma engrossadinha com esse roux, né? Com esse leitinho com maisena. Isso. Às vezes nem sempre você vai precisar estar usando essa maisena e o leite. Vai depender muito do... Do ponto que tiver receita. Do requeijão. A qualidade do requeijão. Isso, porque tem os que são mais molinhos. Outros menos. Outros menos. Aí vai depender. Se ele tiver cremozinho, você nem precisa, né? Nem precisa. De usar. Coloca tudo no meu codificador. Isso. E vamos bater. Vamos bater. Tá bom? Tá bom. Rapidinho bateu tudo. Aí ele já virou... Volta pra panela. O creminho. Aí ele volta pra panela. Deixa eu só... Vou tirar esse pouquinho que ficou aqui. Só pra mim. O cheirinho tá bom, hein? E a gente tá aprendendo hoje a fazer aqui na Cozinha de Bem com a Vida. Uma culinária de finger food. Você pode levar pro seu buffet também. Ou ampliar a receita numa batata maior recheada. Ou fazer como a chefe está sugerindo as batatinhas já recheadas e decoradas com camarão. Ficou muito bonito. Volta pra panela. Pra panela, isso. Vamos tirar aqui esse liquidificador? E agora você já vai acrescentar, chefe? Isso. E aí agora eu posso acrescentar o requeijão e o creme de leite. Creme de leite fresco ou não, chefe? Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Nesse caso aqui, o creme de leite pode ser o de caixinha mesmo. Pode ser? Não precisa ser o creme de leite fresco ou não. Com soro ou sem soro, chefe? Pode ser com soro, ele todo. Tá. Nossa, o cheirinho tá bom demais. Vamos deixar aqui que acho que a chefe vai usar mais um pouquinho. Obrigada. Vai dar uma ajustadinha com pimenta e sal, né? Isso. Na receita. Vai provando. Vai ajustando. Aqui a batatinha já tá cozida, né, chefe? Corta os dois bumbumzinhos da batata e você vai nos ensinar como é que vai rechear, né? Isso. Vou deixar uma colherzinha. Vai precisar, chefe, do espessante ou não? É, acho que a gente pode pôr um pouquinho dele no... Deixa eu só mostrar pra vocês. Olha lá como é que você vai preparar a tua batata. A gente só vai tirando assim com o cabinho da colher mesmo, né? Uhum. Você vai tirando a polpa da batata pra você poder... Rechear. Rechear. A batata é tão pequenininha, né? É. Pode por aqui, chefe. Pode por aqui. E aí você coloca o recheio aqui dentro. Põe todo o recheio aqui. E depois a gente vai decorar com o camarão. Com o camarão. Com o palito. Vamos só ver o ponto aqui da receita na panela pra você ter a textura correta do recheio. Isso. Aí aqui a gente vai pôr então um pouco do leite. A gente vai dissolver ele aqui, colocar ele na maizena, porque ele tá muito líquido, né? Uhum. Você precisa dele um pouco mais... Um pouco mais cremoso. Até pra facilitar na hora de você... Rechear. Rechear a batata, né? Aí você dissolve ele. A chefe já trouxe até alguns aqui já com o palitinho, que não tem segredo também, né, chefe? É só colocar o palitinho no camarão. E espetar na batatinha. E ele tá pronto. Olha lá. Que receita bonita. Um creme muito saboroso. Você coloca mais ele. Ele já começa a engrossar. Logo, logo ele já começa a engrossar. No fogo médio, né, chefe? Não pode pôr no fogo alto quando você tá dando ponto. Senão ele pode queimar também, né? Então... Uma receita prática, saborosa. Uma alternativa pro frutos do mar aí na sua cozinha também. A dica hoje da chefe Luciana Alonso, aqui no nosso De Bem Com a Vida, na cozinha do De Bem Com a Vida. Ela que faz parte do Estúdio Chefe. Você que quiser conhecer mais o trabalho dela, é estudiochefe.com.br. E o telefone tá aí na tela pra você acompanhar cursos e... A apresentação da comida é muito importante, né, chefe? Ah, com certeza. A gente come com os olhos, né? A gente come com os olhos. A comida às vezes tá uma delícia, mas tá com uma carinha, judiação. Se a comida não tiver uma boa apresentação, você... Parece que perde metade do sabor, né? Exatamente. Você já não tem vontade de... Não tem vontade de comer. E a comida às vezes tem aquela apresentação linda, mas nem tão saborosa. Saborosa, mas chama a sua atenção. Só de ver... Já dá vontade de comer, né? Já dá vontade de comer. Ó, o ponto é mais ou menos esse aqui, ó. Olha lá, ó. Vai ficando mais grossinho. É cinco minutinhos na panela, nem isso já tá chegando no ponto. Daqui a pouquinho a gente vai conversar no De Bem Com a Vida sobre expressões. Você acha que as expressões faciais dizem muito sobre a personalidade das pessoas? Ou isso não tem nada a ver? Isso só faz parte das características físicas de cada um. O que você acha, chefe? Ah, eu acho que tem... Você acha que tem a ver? Eu acho que sim. Acho que diz muito, né? Diz muito o rosto da pessoa. Diz, diz. As expressões... Será? Eu quero saber tudo. Porque tem gente que às vezes você vê a primeira vez e você fala, Meu Deus, que pessoa estranha, né? E depois a pessoa é tão linda por dentro, encantadora, que às vezes as aparências enganam. Enganam. Enganam bastante. Enganam para os dois lados. Tem pessoas que têm aquele rostinho tão angelical, mas... Não é nada daquilo. Não é nada, nada daquilo. Então as aparências podem enganar. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Também aqui no nosso De Bem Com a Vida, gente. Demos o ponto, vamos rechear, então. Aqui eu dou um salzinho. Rechear a batatinha. E aí é só rechear. A gente pode rechear com a própria... Colherinha. Colherinha. Pega a colherinha. Vamos recheando uma a uma. Pega o camarãozinho. Isso. E aí é só espetar. Espeta em qualquer lugar, Che. Qualquer lugar. Olha que apresentação lindíssima. Uma ótima opção para você aí na sua cozinha. Batata recheada com creme de camarão. Foi mais uma sugestão aqui da cozinha do De Bem Com a Vida. Hoje com a participação da chefe Lucena Alonso. Chefe, obrigada por estar com a gente aqui na cozinha do De Bem Com a Vida. Parabéns pelo seu trabalho. Está aí os contatos para quem quiser conhecer mais. Se quiser rever essa e outras receitas, é só acessar no YouTube. De Bem Receitas. Sucesso, chefe. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.